Agora meu gurizinho vai descer aqui Tem ré pra entrar na valsa Vou dirigir pra Manaus aqui, ó Manaus é lá do outro lado, ó Aí, ó Esse é minha menina Ha ha E a portada é assim, ó Tem que entrar de ré na valsa Acabar Acabar Saia Acabar Acabar Vai, vai, vai embora Você vai erguer ele Olha os peixes aí, olha Se comprar peixe é aqui mesmo, olha Olha a feira do peixe Está aqui, olha Olha os peixões aí Olha só, que coisa linda Você, vai lá Olha o mel Guarezinho, olha Olha o mel Guarezinho, olha Olha lá Que é frio, né? É meu filho aqui lá Eu estou com a caminhonete Eu estou com a caminhonete Olha o que é Eu estou com a caminhonete Eu estou com a caminhonete Eu estou com a caminhonete Obrigado.